E aí Muito bem, seja muito bem-vindo, bem, muito bem-vinda a mais uma edição do Análise de Notícias Internacionais, com os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos no seu dia a dia. Meu nome é Alexandre Pitoli, com trabalhos técnicos de Luiz Pereira e Edson Simões, na edição deste sabadão, 8 de julho de 2023, você vai ouvir. Brasil responde por 72% do PIB nominal do Mercosul. É o destaque da edição de hoje do Análise de Notícias Internacionais, que só está começando. Lembrando e te fazendo aquele convite, né? Participe conosco via chat, deixando o seu like, o seu joinha e a sua inscrição no canal Daniel Toledo. Ative o sininho também. Tudo isso porque este canal, o canal Daniel Toledo, diariamente traz para você muita informação. Sua inscrição e seu like aumenta a relevância do nosso trabalho e faz com que a nossa tarefa, que a nossa missão chegue cada vez mais longe. Joinha, sua inscrição e vem com a gente. No programa de hoje, vamos falar que o Brasil é responsável por 72% do PIB, o PIB, o Produto Interno Bruto do Mercosul. O índice nominal para o país registrou 1,920,000,000,000 de dólares no ano de 2022. Já a soma de todas as nações do bloco econômico, incluindo a economia brasileira para o período, é de 2,670,000,000 de dólares. A Argentina tem o PIB de 632,200,000,000 de dólares, ficando em segundo lugar. Lembrando, o Brasil é importante, a gente começa a misturar os números aqui. Brasil, 1,920,000. A Argentina, em segundo lugar, 632,000, um terço, praticamente, ficando na segunda posição do ranking para este indicador, repito, a Argentina. O Uruguai, com 71,9 bilhões de dólares e o Paraguai, com 41,3 bilhões de dólares, vem em seguida. Os números foram levantados pela Alcine Rating, com base em dados do FMI, o Fundo Monetário Internacional do Mercosul e também da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. O crescimento do PIB para o Mercosul, de 3,5%, pelo menos a estimativa, foi para 2022. Ok? Então, voltando para a informação, o crescimento do PIB para o Mercosul foi de 3,5% em 2022. Já de 2014 até 2022, a média foi de 0,42%. Veja, ano passado, o crescimento de 3,5%, entretanto, a média, em oito anos, crescimento de 0,4%. Ao comparar os países nominalmente, as maiores altas foram na Argentina, com 5,2%, e no Uruguai, com 4,9%. O Brasil fica em terceiro lugar, com 2,9% de crescimento em 2022, à frente do Paraguai, que cresceu apenas 0,1%. No entanto, os argentinos registraram a maior queda do PIB em 2020, o primeiro ano da pandemia. Com relação à população do Mercosul, números importantes. O Brasil concentra a maior população do bloco, é claro, com 203 milhões de pessoas. A Argentina tem 46,8 milhões de habitantes, Paraguai e Uruguai registraram Paraguai 7,6 milhões e Uruguai 3,6 milhões de habitantes, respectivamente. Com relação à inflação, quando se compara à inflação de cada país, a Argentina, em função de todas as decisões historicamente tomadas ali, lidera a lista. O índice do vizinho está em 114,2% no acumulado de 12 meses, até maio de 2023. A situação está ligada ao descontrole fiscal e também por discordâncias em questões políticas. Em 2022, parte dos argentinos foi às ruas protestar por causa da crise econômica. Os outros países do Mercosul estão em patamares muito menores para o período. A Argentina, com 114%. Brasil, 3,9%. Paraguai, 5,1%. E Uruguai, com 7,1%. Com relação à balança comercial, o Brasil exportou e importou mais que todos os outros países do Mercosul juntos em 2022. Foram 312 bilhões e 600 milhões de dólares em exportações e 253 bilhões e 800 milhões de dólares em importação. O saldo da balança comercial é positivo para o Brasil em 58 bilhões e 700 milhões de dólares. A Argentina já tem saldo positivo de apenas 14 bilhões e 900 milhões de dólares. O Uruguai, de apenas 494 milhões de dólares. No caso do Paraguai, o saldo é negativo em 5 bilhões e 600 milhões de dólares. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lembrando, assumiu o comando do Mercosul na última terça-feira, dia 4. O mandato dura até o final de 2023. O petista esteve na Argentina para a edição número 62 da Cúpula de Presidentes do Mercosul. A pauta do petista se concentrou em fortalecer a integração regional e também destravar o acordo do bloco com a União Europeia. O encontro dos líderes foi realizado em Porto Iguazú, na província de Misiones, cidade que faz fronteira com o Brasil, com o Foz do Iguaçu, ali no Paraná, e com o Paraguai, com a cidade do Leste. Com relação a essas informações, veja, o Brasil corresponde a 72% do PIB do Mercosul. É importante lembrar que juntos estão a Argentina, na situação de se encontra, Paraguai e Uruguai. O que me preocupa de verdade é que, não sei se falta espelho em casa, para a gente tentar entender de fato qual é o nosso tamanho, o tamanho da nossa responsabilidade perante o continente, perante a América do Sul, a nossa representatividade. E a gente precisa, a partir daí, então, reconhecendo a nossa importância, entender que não dá para ficar fletando com Venezuela, que não dá para receber cinco vezes em seis meses o presidente da Argentina. Não dá para a gente olhar para estes e tê-los como referência. Referência para a democracia, relativizando o que é a democracia, a Venezuela. Referência para a economia, olhando tudo o que está acontecendo ali na Argentina, Alberto Fernandes. O presidente Lula tem tropeçado recorrentemente em suas viagens ao exterior. Suas declarações são catastróficas, provocativas. E, infelizmente, me levam a crer que caminhamos para um lado, ou para lados, que não são aqueles que realmente nos manterão nessa posição de destaque, como líder da América do Sul. É só olhar. Receber Maduro, Nicolás Maduro, com honras de chefe de Estado, Forças Amadas, prestando continência na defesa de uma narrativa para defender o indefensável, mentindo, dizendo que ali, sim, há uma democracia, onde 10 mil pessoas morreram ao longo da gestão de Nicolás Maduro por serem opositoras do governo, onde a principal adversária das urnas, Maria Corina tornou-se, na sexta-feira, dia 30 de junho, inelegível por 15 anos. E é para este país que nós vamos acenar? Tentar dinheiro emprestado, tendo como avalista o brasileiro, para melhorar a condição de caixa na Argentina, está correto? Usar dinheiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social? Ou pior, usar Dilma Rousseff na presidência do Banco dos BRICS para tentar, então, conseguir ali o empréstimo almejado por Alberto Fernandes? É correto? Será que a gente não tem condição de entender que a média de crescimento em oito anos, de 0,42%, demonstra que nós vivemos com problemas aqui, decisões tomadas equivocadamente, e que insistem em atolar, não só o Brasil, mas como os países membros do Mercosul, nesta situação? E mais, se há uma condição para a entrada de um país do bloco, e a condição é democracia, como defender a Venezuela? Este é uma análise de notícias internacionais, e ao longo das próximas edições, eu vou te contar, governo Lula, quer transformar sistema de pagamentos bilateral do Mercosul, em unilateral, Ron DeSantis, também acaba ou aborda, fim da cidadania, por primogenitura dos Estados Unidos, durante campanha, ainda falando de DeSantis, empresários da Flórida, pedem trabalhadores, e culpam nova lei de imigração, e ainda, ao longo dos próximos dias, entram em vigor, duras leis de imigração, aprovadas por Ron DeSantis, na Flórida, e ao longo das próximas edições, eu vou conferir todas as regras, com você, O Análise de Notícias Internacionais, fica por aqui, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho